Olá! Como em outros vídeos, para quem já assistiu, a mesma história. Para quem está chegando agora, Mauro e Samira continuando os passeios pela Bahia, junto com o canal Trajetos. Então chegamos a Rael da Ajuda, um local importantíssimo para o Brasil todo, no turismo, as praias famosas, aqui são ruas do Centro Histórico já, mais adiante ali tem Centro Histórico, aqui para lá tem um pouco. Aqui, neste ponto específico, uma das ruas mais famosas do Brasil, Mucuge, tem a feirinha, essa rua é famosíssima, vamos desbravar. E aqui também algumas das praias mais famosas daqui de Arraial. Mucuge, Pitinga, Parracho, as queridinhas de Arraial, tudo aqui pertinho. Passamos a balsa, andamos um pouquinho, pertinho. A balsa é aquela mesma história que em outros vídeos, em torno de R$ 25,00 para passar de automóvel, R$ 5,00 apenas a pezinho, e vamos desbravar a Arraial da Ajuda. Então chegamos à rua mais charmosa do Brasil, Mucuge. É onde se encontra a maior concentração de lojas e restaurantes da região. O estilo arquitetônico, a variedade e o refinamento destes estabelecimentos, lhe renderam o apelido de a rua mais charmosa do Brasil. Com seu estilo único, é o principal atrativo turístico da cidade. E chegando à praça da igreja, encontramos a igreja matriz de Nossa Senhora da Ajuda. E também diversas lojas de artesanato. Tombada pelo IPHAN, foi erguida pelos padres jesuítas em 1549. E logo atrás da igreja, está o famoso e lindo mirante das fitas. Daqui é possível avistar a Praia dos Pescadores e a Praia de Araçaípe. O visual é deslumbrante. E continuando a nossa caminhada no Centro Histórico, encontramos a Escadaria da Santa, que é o trajeto mais rápido para ir do centro até a Praia dos Pescadores. Com 146 degraus. Em uma sequência de belíssimos mosaicos, conta a história dos 471 anos de fé e devoção à Nossa Senhora da Ajuda. A cada passo, um novo capítulo. Um novo olhar sobre cada pedacinho de arraial. E agora, vamos conhecer algumas das praias daqui. E agora, vamos ver. E agora, vamos ver. Passeando pela Praia de Mucurgê. Em uma segunda-feira. Isso é Bahia. Venha ser feliz na Bahia. Todo dia é dia de alegria. Imagine final de semana. Se segunda-feira está assim. Baiano vive a vida. Baiano aproveita a vida que Deus lhe deu. Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos caminhar agora em Parracho E a outra, terceira praia mais adiante Pitinga Vamos conhecer todas E depois nadar para provar Das águas do arraial Bora Nas praias que nadamos aqui no Nordeste Esta eu achei mais geladinha De todas E o Mauro no seu tradicional banho de mar Conhecendo as águas do litoral baiano E do Brasil, né? Nesse ponto aqui com a praia de Pitinga aqui ao fundo Passeamos pelas três praias aqui Que são coladas uma na outra Uma mesma orla Que forma essas baías Cada Cada uma delas tem um nome Começamos lá por Mucruge Que é a praia dos barzinhos Mais agitada Mais para cá Passando o riozinho de lá para cá Parracho E aqui Pitinga Todas muito boas Notas dez Sem dúvida Lindas Maravilhosas Não tem diferença Tipo essa Ou aquela São iguais Assim Com suas particularidades Mas Praias ótimas Agora a marezinha está baixa E Aqui o final do pôr do sol É mais cedo Cinco e pouco Cinco e quarenta Cinco e trinta Cinco e vinte Então Agora Próximo das Quinze horas E a marezinha está Tranquila Tranquila Água Quentinha Limpinha Conforme a maré Vai modificando Ela vai ficando Mais linda Mais linda E forma As tradicionais Piscinas naturais Que é comum A gente ver No nordeste É uma característica Mesmo da região As piscinas naturais Umas maiores Umas menores E todas as praias Praticamente Generalizando Tem E aqui não faz Por menos Sempre nesses locais É bom ter cuidado Com pedras Eu não tenho Mas Aqueles sapatinhos De borracha Eu acho que são bons Porque tem que tomar cuidado Que pode bater o pé Em alguma pedra Para quem não conhece E formam Umas baías Ali você percebe Que não tem pedras Então vai escolhendo O lugar Sempre é um fato importante Bora lá Partiu Visualizar E até logo F令ars É É É É É É É Nham É É É Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma